O primeiro passo é pegar o extensor, ele tem aqui uma regulagem, ele aumenta ou diminui, ele solta aqui e ele acha que é prático, tá? Definir a posição que quer, fecha ele aqui de novo. Aqui na ponta, ele tem dois botões, não sei se dá pra abrir aí, tem dois botõezinhos, que é só você apertar e puxar pra soltar. Esse cabo usa aqui pra fazer a limpeza também. Vai juntar aqui, né? Isso. Na mangueira. Vou pegar aqui na ponta dela. Espera aí, deixa eu lançar de pertinho. Tem dois encaixes brancos aqui, aperto eles, tá travou, travou, não solta mais. Aí eu coloco a mangueira lá no fundo, a mangueira no, vou, inspirador, lá no fundo. E eu vou colocando aos poucos a mangueira dentro da água. O máximo possível tentar encher a mangueira dentro da água, isso seria o ideal, porque daí na hora de puxar não fica ar no sistema, tá? Então, eu vou colocando aos poucos a mangueira dentro da água. Abra, abro aqui, aqui no meio tem uma tampinha, você gira ela no sentido anti-horário, ela vai soltar. E só limpar, na verdade essa tampinha é dali, depois a gente vai trocar, mas eu ponho ela aqui por enquanto. E daí eu enrosqueio, coloco ela aqui, enrosqueio, é uma peça de rosquear aqui, você rosqueia aqui. Tem aqui, tem aqui a água que é meio difícil. Eu faço assim, pra ver se ela enche um pouco de água. Quando eu sei bem se essa água, eu acho que essa água sai, né? A minha cabeça funciona. Rosqueava aqui a aspiração, agora a gente tem que ligar a bomba, tá? Bom, o meu primeiro passo é ligar ela aqui no timerzinho, tá? Ou liga direto a tomada direto aqui, o plug direto na tomada. Ou você liga aqui na posição pra baixo, então aqui tá no automático. Você liga aqui, vamos ligar. Isso que tá funcionando hoje, a bomba de recirculação. O padrão que está hoje é a bomba de recirculação, que é o padrão que a gente deixa funcionando. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fechar esse registro aqui, que é o registro que vem do ralo. E vou abrir aquele registro ali, que é o registro que vem da aspiração. Tá? Só que eu faço isso de forma gradativa, de balerzinho, que é pra não pegar ar no sistema. Aqui eu abro aqui, aos poucos. Aqui eu acho que pode abrir tudo de uma vez, não tem problema. Então aqui é a aspiração. Aqui tá a nossa bomba. E aqui embaixo tá o registro que a gente vai fechar com o registro do ralo, tá? Esse registro do ralo aqui eu vou fechando. Ele aos poucos a gente vai notar que aqui é a água aqui dentro. Você vai notar que ela vai mudar um pouco. Que ela vai começar a pegar... Ao invés de pegar pelo ralo, vai puxar pela aspiração. Tá? Então eu venho girando ele aos pouquinhos. Então eu venho girando ele aos poucos. Note que ele força mais a puxada de água aqui pela aspiração do que pelo ralo. Parece que vem menos água, mas a bomba tá funcionando normal. Tem água no sistema. Tá? Feito isso, agora é a hora de aspirar em si mesmo. Tá? Então já tá puxando a água lá de baixo. Da onde tá a escova. Tá? Não dá pra ver. Não sei se na imagem dá pra ver. Porque tem bastante pretinho lá no fundo. Eu vou passando. E ela já vai limpando. Dá pra ver. Passa devagar. Tá? Vai aos pouquinhos fazendo. Pra pegar toda a sujeira, né? Pra pegar toda a sujeira. Se balançar, dispersa a sujeira. Isso. Quanto mais devagarzinho fizer, melhor. E ontem? Ontem você jogou um produto pra sentar a sujeira no fundo. Foi isso? Que produto que foi? Ah, eu não sei o nome. Eu acho que é um floculante que eles chamam. Mas isso não precisa jogar direto. Eles falam só quando a água estiver muito suja. Não é o caso. Eu fiz só porque, como é a última limpeza que a gente vai fazer, pra deixar a água um pouco mais limpa. Uhul! É a última! É a última! Então daqui a pouco a gente volta mostrando como que vai ficar. Terminado o processo de limpeza. A gente já terminou a limpeza aqui. Eu deixo aqui na posição que estava, sempre dentro da água. E venho aqui e vou girar os registros de forma ao contrário. Tá? Então dessa vez, primeiro eu vou abrir o registro do ralo. Vou abrir o registro do ralo. E vou vir fechando aos poucos o registro da aspiração. Fechar aos poucos é importante pra não ficar com ar no sistema. Então eu vou fechando aos pouquinhos. Então, agora ele está pegando água do ralo. Está passando aqui embaixo do ralo. E da aspiração. Aí eu vou fechando aos poucos a aspiração. Fechando a aspiração. É importante frisar que a gente está fazendo isso sempre com o filtro de areia na posição filtrar. Que é a mesma posição da recirculação normal. Então, do jeito que está aqui agora, é a posição inicial, que é a recirculação normal. Registro do ralo aberto. Registro da aspiração fechada. Registro da recirculação aberto. Esse registro aqui eu não mexi. Então, ele está aberto. Então, a água vem do ralo. Entra na bomba. É jogado pra cima. Faz esse caminho. Entra aqui no filtro de areia. Passa pelo processo do filtro de areia. Sobe. E entra de novo na piscina. Então, essa é a limpeza padrão da piscina. Existe uma segunda possibilidade. Que é você fazer a limpeza. Jogar fora essa água. A água está muito suja. Eu não quero sujar o filtro de areia. Então, antes de tudo, com a bomba desligada, muda isso aqui pra posição drenar. Abre esse registro de limpeza. Liga a bomba. Vou lá. Abro aquele registro da aspiração. Então, vai ficar aspiração e ralo aberto. E vou fechando aos poucos o ralo. Fechando aos poucos o registro do ralo. Com isso, a água vai ser aspirada pela bomba. Vai ser jogada pro filtro de areia. Mas ela não vai voltar pra piscina. Ela vai fazer esse caminho aqui. Esse registro vai estar aberto. E ela vai pra rua. Vai pra sarjeta. Você vai notar que essa bolinha aqui vai ficar escura. Porque aí ela vai ficar com água suja. Quando essa bolinha aqui ficar com água limpa. Do jeito que ela tá aqui. Você pode parar a bomba. E inverter o processo e voltar à posição inicial. Então, essa é a maneira que você tá limpando a piscina. De uma forma que você tá jogando a água suja fora. E não recirculando ela que nem a gente fez inicialmente. Eu resolvi duas coisas na casa de máquina. A gente vai botar aqui a posição inicial. E vai colocar essa pênis novamente. Tá? Então, vamos tirar aqui. Desarrostear. Tirar a banheira. Colocar a pênis novamente. Só pra não entrar sujeira na bomba quando a gente desligar. Agora a gente tira a banheira de dentro da piscina. Só tomar um pouco de cuidado que ela vai ficar com água. E então, bom encaminhar para o pau. Vou tirar aqui o mesmo disto que eu coloquei. Colocando os dois botões. Vou recolher aqui o que a gente vai usar agora pra fazer a limpeza superficial. Não precisa atacar o grande. Vou plugar novamente aqui. Gravar. A banheira não vai cair. E... Tapar o bichinho. E descartar. Depois descartar o bichinho. Agora a gente vai fazer a aplicação de cloro, tá? A gente utiliza esse cloro aqui, que é 3 em 1. Desinfetante. Marca gênico. Isso. Gênico. Desinfetante, clarificante e algicida. Esse é bom. Eu utilizo mais ou menos uma medida de mais ou menos uns 250 gramas aqui. Quando eu limpa uma vez por semana. Se a gente limpa de uma ou duas vezes por semana, às vezes eu utilizo um pouco mais, às vezes um pouco menos. O importante é só não ficar muito perto, tá? Porque é um produto bem forte. Então ele tem as medidas na lateral, tá? Então mais ou menos 200, 250 gramas. É o que a gente coloca. Vou pegar um pouquinho mais. Aí você vai encher o balde de água. Ou um pouco mais da metade. Se ficar muito difícil de mexer. E eu divido essa quantidade em duas vezes. Faço a diluição. Mais ou menos duas vezes. Então eu faço uma vez. Mexo bem. Jogo na piscina. Faço de novo. Mexo bem. Jogo na piscina novamente. Tá? O importante é que isso seja feito sempre com a recirculação ligada. Pelo menos duas horas da recirculação funcionando. Pra que o produto não estraga o veneno. Você pode jogar e ele só descer e estragar o veneno. Tá? Então é importante que a recirculação esteja funcionando. O importante é aplicar o produto na região dos ralos. Nunca na região da recirculação, do retorno. Tá bom? Sempre na região dos ralos. Pra melhorar a circulação do produto. É isso. O procedimento de jogar o cloro na piscina. Agora vai desligar. Como eu mostrei no início. Eu liguei no automático ali. No timer eu liguei diretamente a bomba. Tá? Aí você volta isso para o automático no timer. Porque a recirculação é importante. Ela funcionar todos os dias. Pelo menos umas quatro horas por dia. Tá? Então hoje está assim. Funcionando. Umas quatro horas por dia. Funciona mais ou menos das cinco e meia. Seis horas. Até umas dez horas da noite. Tá? Então ela funciona todos os dias. Então é só mexer aqui no timer. Nesse botão vermelho que tem aqui na lateral. Pra cima ele está no timer. Funcionando. E pra baixo ele está no automático. No automático não. No ligado direto. Como se ele estivesse ligado direto no automático. E aí E aí E aí Tchau.